Eu trago para reflexão, nesta quarta-feira, no dia 13 de julho, um tema que atinge milhões e milhões de brasileiros, que está relacionado fundamentalmente às ocupações irregulares e também que se transformaram em áreas consolidadas nas periferias dos municípios brasileiros. E a nossa Constituição brasileira, a nossa Carta Magna, estabeleceu a nossa formação, a nossa Constituição e também os nossos objetivos. Queremos ser uma sociedade democrática, justa, digna, plural, livre e igualitária, sem pobreza, com dignidade de vida, para todo cidadão brasileiro. E, para isso, Sr. Presidente, eu busco inspiração aqui no artigo 1º da nossa Constituição Federal, a Constituição cidadã, aquela que estabelece os princípios fundamentais que regem as nossas vidas. E no artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, e constitui Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos especiais, fundamentais, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Destaco aqui o item 3º, a dignidade da pessoa humana, que tem tudo a ver com o tema que eu vou abordar da tribuna nesta tarde. Mas busco ainda, no artigo 3º, que constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, soberana e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer ou quaisquer forma de discriminação. Alcançar, Sr. Presidente, essa tão sonhada sociedade não é tarefa fácil. Muito pelo contrário. Muitas são as dificuldades, muitos são os entraves, muitos são os obstáculos e muitas são as barreiras. Quando falo desta tribuna, que o Brasil precisa ser reformado, percebo o longo caminho que nós temos pela frente. Precisamos, sim, reformar o que precisa ser reformado, construir o que precisa ser construído, refazer o que precisa ser refeito e reconstruir o que precisa ser reconstruído. E dentro desse contexto, um dos graves e imediatos problemas a serem enfrentados está na área social, sobretudo na regularização fundiária. Nossas cidades cresceram, se desenvolveram, muitas sem o devido planejamento, concentrando comunidades empobrecidas e abandonadas nas periferias dos grandes centros urbanos. Comunidades estas, sem identidade, sem endereço, sem autoestima, sem a garantia dos direitos fundamentais de uma sociedade livre e soberana como a do Brasil. E um dos maiores problemas que nós temos a enfrentar, sem dúvida, é a exclusão. E a exclusão, ela está exposta na periferia das nossas cidades. É só nós chegarmos muito próximo dos nossos centros urbanos e nós vamos ver lá, próximo dos centros urbanos, comunidades empobrecidas, desassistidas, abandonadas, de certa forma até muitas vezes favelizadas. O que que acontece? Ninguém se instala numa favela ou num bolsão de pobreza ou numa comunidade empobrecida pelo desejo de ali se instalar, mas sim pela necessidade efetiva de falta de oportunidades e de alternativas para ali se instalar. E ali começa a se formar um grande e emergente problema que precisa ser enfrentado pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Estima-se hoje, senhoras e senhores senadores e senhor presidente, que cerca de 30, 40 ou até 50% das nossas habitações, das nossas casas, apresentam algum tipo de irregularidade. Mas eu não quero me referir às irregularidades pela irregularidade propriamente dita. Eu quero me referir às áreas consolidadas, aos bolsões de pobreza, às comunidades assistidas, empresas favelizadas, sem endereço definitivo, sem autoestima, sem orgulho, sem prazer de ali estar. Porque, na verdade, na época em que nós estamos, um Brasil com essa dimensão continental, nós não podemos deixar de buscar os esforços necessários para transformar essa dura e triste realidade que convive conosco numa linha imaginária entre o sistema formal e o sistema informal de habitação que nós vivemos hoje no país. Estima-se também que, para cada déficit habitacional que nós temos no Brasil hoje, nós temos, no mínimo, uma habitação vazia, o que demonstra exatamente as diferenças e as desigualdades sociais pelas quais vive efetivamente o Brasil. De maneira que, como eu falei, essa questão precisa ser enfrentada e ela tem que ser enfrentada com uma legislação que eu pretendo apresentar aqui no Senado Federal, de forma a facilitar a sua regularização. E as favelas, senador Jorge Viana, elas permanecem, elas aumentam, elas não se resolvem em si mesmo por vários motivos, dentre os quais quero dizer o seguinte, é a falta de titularidade o maior problema. Por quê? Porque ninguém compra aquilo que não tem titularidade e ninguém pode vender aquilo que não é dono, que não é seu. Por isso que o Brasil precisa fazer um esforço muito grande para alterar esse cenário, uma vez que milhões e milhões de brasileiros, espalhados por todas as médias e grandes cidades do Brasil, enfrentam esse tipo de problema. E nós acharmos aqui uma alternativa adequada para fazer frente a esse grande desafio, eu acho que é uma reflexão que nós temos que travar para que efetivamente possamos construir esse novo momento da vida nacional. Um cidadão sem endereço, um cidadão sem endereço, ele não tem autoestima, ele está marginalizado, porque sequer ele consegue fazer uma compra no crediário e no comércio. Porque um dos requisitos principais e fundamentais para que ele faça esse crediário é ter um endereço. E ele não tem o endereço, ele mora numa certa localidade, essa localidade não tem rua, a rua não tem nome, a casa não tem número e isso não pode permanecer do jeito que está. Nós precisamos avançar nesse sentido, nós precisamos avançar nessa discussão para que a gente possa incluir efetivamente os excluídos numa política social capaz de transformar essa dura realidade, como eu acabei de mencionar. Portanto, o desafio, ele está travado. Realmente é uma coisa que quando prefeito, tanto da cidade de São José quanto da cidade de Florianópolis, tentei de uma maneira muito firme, forte, atingir essas comunidades. E só para salientar aqui aos senhores e senhoras senadoras, implantamos numa comunidade muito próxima ao centro de Florianópolis as obras de urbanização, humanização do maciço do Morro da Cruz, que foram obras em parcerias com o governo federal, que levamos dignidade a milhares e milhares de pessoas, onde levamos toda a infraestrutura necessária, como energia, água, saneamento básico, obras de infraestrutura como pavimento, como muros de arrimos para a proteção das nossas encostas. E hoje eu percebo a transformação que nós encontramos na nossa cidade, especialmente naquelas 25 mil famílias, naquelas 25 mil pessoas que moram efetivamente no maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis. É uma comunidade diferente, integrada, que hoje tem endereço, que tem rua, que tem número nas suas casas, que pode descer o morro e fazer um crediário no comércio e que tem a dignidade do sapato limpo, que tem a dignidade do endereço definitivo. Portanto, senhor presidente, eu pretendo, nos próximos dias, apresentar um projeto de lei a essa Casa, para que a gente possa continuar refletindo sobre essa imensa e grande dificuldade para que passam, sobretudo, os mais carentes, aqueles que estão em áreas consolidadas e que precisam do apoio do poder público, especialmente do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.